E aí, como vai? Quer dividir um lanchinho? Nossa, isso aí tem muito açúcar! Prefiro me manter saudável, obrigada! Eu quero ficar super em forma! É por isso que eu só como vegetais! E suco verde também! Você deveria experimentar! Eu? Eu? Eu prefiro uma dieta multicolorida! Com muitos alimentos amarelos! Todos os tons de marrom e tudo mais! E nada supera os cor de rosa! Ah, não? Você não conhece as regras? Mas eu quero muito comer isso! Bem que seja, eu tenho uma aula agora! Isso é uma chatice! Acho que vou ter que malhar com o estômago vazio! Mas bem perfumada, é claro! Espera um minuto! Eu tive uma ideia! Beleza! Pra comer escondido, tire o bastão do desodorante e substitua-o por algodão doce! Super disfarçado, não? E o cheiro é muito melhor agora! É hora de suar! Continue! Só um segundo! Desculpe, já retomo! É isso! Vamos lá! Sim! É hora do lanche! Ai, tô suando que nem chaleira! Faça o que você tem que fazer! Brincadeirinha! Só preciso de um pouco de açúcar! É melhor não abusar da sorte! Gente, isso realmente queima! E então você adiciona a farinha! Alguma pergunta? Ânimo, crianças! Sim, professor! Muito bom! Agora olhem bem! Estão vendo estes? Vocês têm que fazer todos eles! Agora mexam-se! Muito bem! Vamos nessa! Espere! O que vem depois? Eu não sigo receitas! Eu só uso o que eu gosto! Com licença! Não pode colar! Tanto faz! Aposto que eu posso dar uma espiadinha! Não! O copo dele! Consegui! Peguei! Sim! Alguém viu isso? Acho que vou guardá-lo! E talvez até usá-lo! Primeiro vou empilhar os ingredientes! E então cortá-los pro copo! Agora a parte divertida! Passe no ovo! E um pouco de farinha! Um pouco mais! Então é hora de fritar! Olha esse bebezinho! Então corte ele! E aprecie essa delícia com queijo derretendo! E um pouco de molho, é claro! E aí, professor! E aí, professor! Terminei! E aí! Salpe as espátulas! Mas o que é aquilo? Belíssimo! Maravilhoso! O que eu vou fazer? Sou uma ótima cozinheira! Ainda está trabalhando, Lia? O quê? Vou fazer uma a mais da próxima vez! Onde está isso aí no livro? Deixa pra lá! Veja só aquele garoto! Caminhando por aí, sem rumo! Esperei! O que ele tem na bochila? Isso! Meu ovo cozido! Adoro o ovo cozido também! É melhor eu ir lá! Quem é você? Olá, amigo! Ela não cheira bem! Você gostou do meu ovo? Mas eu só tenho um! Droga! É hora de apelar pro drama! Oh! O que ela está tentando fazer agora? Ela está me assustando! Que olhar é esse? Ok! Pode ficar com o meu ovo! Deixa eu descascar primeiro! Pronto! A casca se foi! Pode ficar com o resto! Seus germes estão nele agora! Deixa eu desfazer isso! Bem, agora estou me sentindo mal! Eu já sei! O que ele tem ali? O que está escrevendo? Vamos ver! Qual é a melhor forma de dividir um ovo? Tem que haver uma forma de resolver este impasse! Ei, espera! É sua caneta! Me dá ela! Ah! Mas eu estava escrevendo com ela! Eu tive uma ideia! Vamos abrir essa caneta! Eu vou tirar essa parte! Quero só uma molinha! Isso! Isso aqui! Exatamente o que eu preciso! Agora me passe o o ovo! Eu vou cortá-lo com a mola! Vamos lá! Devagar! Isso! Partido de forma justa! Não acredito que sou tão inteligente assim! Uhuh! Estes ovos parecem tão gostosos! Aqui está sua metade, garoto! Parabéns! Gostei do truque! Ei! Você vai comer o resto? Muito bem! Preciso me certificar de que tudo está certinho! Ok! Confere! E aqui! Que horas são? Oh! Ainda não está na hora do almoço! Não posso me esquecer de colocar isso aqui, limpar essa célula... Ok! Que horas são? Ainda não está na hora! Só faltam alguns minutos para o meu intervalo! Só mais um pouquinho! Só um pouquinho! Ah! Isso! Hora do rango! Vou tirar todas essas tralhas daqui! Isso! Esperei a manhã toda para fazer isso! Oh! Eca! De fato, preciso melhorar a limpeza da minha mesa! Bem, tudo bem! Tenho outra solução! Eu só preciso cortar a embalagem assim, usando uma tesoura! Basta fazer um quadradinho no topo, assim! Pronto! Acho que vai dar! Agora só preciso da minha cafeteira elétrica para esquentar um pouco de água! Isso! Hora de despejar a água dentro da embalagem! Hehehe! Eu sou um gênio! Deveriam me pagar mais para trabalhar aqui! Esperei! Hoje o dia está muito animado lá fora! Não quero que ninguém me veja comendo! Agora sim! Finalmente terei privacidade para fazer minha refeição! Parece que o macarrão já está cozido! Vamos provar para ver! Está mesmo! Adoro esse cheirinho de frango! Hum! Que macarrão gostoso! Qual o nome dele? Oh! Ei! Obrigada! Tchauzinho! Eu não aguento tomar mais um desses! Eu preciso de comida de verdade! Eita! Eita! Eu esqueci que tinha isso! Mas estarei morta se me pegarem! Ela não vai me deixar desfilar! Tem que haver um jeito! Canudinho? Saia já daí! Divida o coco e abra o assim! Então coloque seus doces preferidos dentro! Bem bonito e cheio aqui! Alguém quer uma delícia tropical? Sim! É coco de verdade! Recheado com coisas de comer de verdade! Não se importa em seu comer! Tina! Olha só isso! Uau! Parece delicioso! É tão grande! Vamos assar! Vou adicionar um pouco de farinha! Devemos medir? Não! Aqui vão os ovos! Hora do leite! Já deve ser suficiente! Eu vou bater! Não tá tanto certo! Tá demorando demais! Posso? Precisamos de um pouco de poder! Legal! Agora está muito mais fácil! Quero dizer... Muito melhor! Nada mal! Podemos usar isso pra misturar os ingredientes! Bem pensado! Mas isso é melhor! É como um mini treino! Ok! O que vai primeiro? Usaremos a massa! Vou tirar um pouco! Olha! Tá saindo! Você acha que devemos acrescentar um ovo? Espero que goste de sobremesas crocantes! Oh! Eca! O que nós podemos colocar? Chocolate! Eu amo chocolate! Tá bem grudento! E que tal alguns pentos? Eu gosto das suas ideias! E eu tenho um pouco de reprê! Isso vai ser incrível! Afaste-se! Pode dar bagunça! Me pergunto qual seria o gosto disso! Aqui vem o refrigerante! Preciso tirar uma foto disso! Tina! Não! Você quase triturou meu telefone! Ops! Eu tenho uma vela pro bolo! É! Ficou bem fofo! É! Parece bom! Oi! Aqui está meu ingresso digital pro filme! Tudo ok! Entre e curta o filme! Ei! Eu vim pra assistir o filme! Aqui está meu ingresso! Mas preciso ver o que tem na sua bolsa! Você tá falando sério? Ok! Vou tirar tudo! É isso! É tudo que eu tenho comigo! O quê? Olha quantos doces! Estou confiscando tudo! Malvado! Tô só fazendo o meu trabalho! Cara! Aquele segurança é um chato! Não dá mole nas buscas por guloseimas! Talvez haja algo que eu possa fazer! Sim! É claro! Eu posso usar a minha maquiagem! Ela é sempre a solução! Ok! Primeiro eu preciso realmente me livrar do conteúdo da embalagem! E agora eu tenho essa caixa de suco! É certo que vou precisar de suco! Então vou retirar um pouco com essa seringa! Ok! Isso deve ser suficiente! Agora posso colocar o suco num recipiente de brilho labial! Só tenho que preencher o máximo possível! Feito! E agora é só recolocar a tampa! Tenho que ter o cuidado de fechar bem! Não quero que vaze na minha bolsa! Tudo bem! Ele nunca será capaz de dizer que isso não é maquiagem! Veja! Posso até aplicar nos lábios e fica uma delícia! Tudo bem! Está na hora! O filme já vai começar! Parei mesmo! Eu sei que você vai querer olhar dentro da minha bolsa! Não se preocupe! Vou tirar tudo para você ver! Sim! Eu tenho um monte de lanches! Você pode pegar todos eles! E já vão para o lixo! Tchau, tchau! Mas essa é a minha maquiagem! E isso eu posso levar comigo, né? Eu preciso muito dela para manter meus lábios hidratados! Eu realmente não me importo com sua maquiagem! Entre! Ótimo! Obrigada! Tenha uma boa noite! Que garota meio estranha! Sim! Consegui entrar no cinema com meu suco! Por falar nisso, eu preciso muito de uma provinha agora mesmo! Gente, me deu uma fome! Espere! Meu lápis! É claro! E se ele fosse realmente doce? Sim! Vou demorar! O que ele está fazendo ali? David! Para! Hã? O quê? Quero um pouco? Sim! Eu quero um lápis! Um lápis? Oh! Certo! Eu estava apenas imaginando que era comida! David! Aqui! Deixa eu te mostrar como o meu lápis é diferente! Eu comecei com um pouco de chocolate, naturalmente! Coloquei o chocolate em uma colher e peguei meu secador de cabelo! Aqueci até o chocolate derreter! E então peguei meu lápis! A borracha é fácil de remover! Adicionei um pequeno tubo na parte de cima do lápis! Dessa forma, eu pude simplesmente derramar o chocolate derretido dentro! Uau! Veja isso! Parece uma delícia! Mas precisei esperar secar e firmar! Tcharam! Uma borracha de chocolate no meu lápis! Você acompanhou tudo! Aqui! Pegue aqui! Pode ficar com este! Uau! Obrigado, Madison! Você é incrível! Hum! Está tão bom! Você acertou em cheio! David! Não! Para! O resto é apenas um lápis comum! Ah! Certo! Eu esqueci! Foi mal! Festa, pessoal! Agora vamos esperar pelos convidados! Sim! Quer uma bala enquanto esperamos? Não podemos servir só amarelas! A festa tem verde também, Emma! Está vendo? Agora faz bem mais sentido! Você acha que verde é melhor? Amarelo no meio! Verde! Sim! Ah, é? Que afronta, hein? Estou pronto para o desafio! Tenho certeza disso! É só mover esse apote, tá legal? Isso não é justo! Amarelo é ridículo, Emma! Não! Agora vejo o que você fez! Eca! Bem, voltamos à cena inicial! A menos que... Eu já sei! Quer combinar algumas cores? Primeiro derreta as balas verdes! Então adicione creme de leite! Depois de misturado, despeje em copinhos inclinados! Cuidado para não encher tudo! Então adicione a próxima cor! Gélios e depois sirva! Legal! Uhul! Alguém é fim de um doce? Copinhos de lima-limão! Bom proveito! Bom proveito, galera! São duros! E você pega eles assim! Um dia colherada! Agora bora curtir a festa! Estou com fome! É muito difícil dormir aqui! É a hora perfeita! Faça a sua parte, ratinho! Divirta-se! Cuidado! Que barulho é esse? Eu ouvi alguma coisa! Vou te pegar! É um criminoso fugindo? Não! É pior! Ratinho! Está com fome? Eu sei que você está aqui! Que bobona! Estou no controle agora! Delivery de balinha de goma passando! Até mais! O que foi isso? Uau! É um colírio para os meus olhos! Poxa vida! Está quebrado! Não consigo parar! Você está no controle, né? Não é tão difícil! Fica quieto! Cadê aquela coisa? Voltaram fora! Você não quer de volta? Acho que a barra está limpa! Parece que morri e fui parar no paraíso das bolas de goma! Esse trabalho me deu sede! Eu sei! Mas temos refrigerante! Espera! Preciso pegar uma coisa! Olha esse abridor de garrafa legal! A tampa simplesmente se solta! Tão rápido e fácil! É a sua vez! Se você diz! Onde ele está indo? Onde ele está indo? Posso usar sua bicicleta? O quê? Eu pago! Combinado! É toda sua! Obrigado! Eu vou colocar bem aqui! Agora uso o pedal para remover a tampa da garrafa! Uau! Mas você acabou de comprar uma bicicleta? Claro que sim! Saúde! Hum! Agora vou abrir a lata! Basta virar o abridor de garrafas! E levantar a aba! Muito bom, né? É tão útil! Ah... Certo! Eu não tenho nada tão chique! Acho que vou usar meus dedos! É muito fácil! Pouco importa! Acho que empatamos! Então vamos curtir nossos refrigerantes! Uau! Confira o abdômen sarado da Tina! Quanto tempo ela demorou para conseguir isso? Sim! Eu trabalhei duro para chegar onde cheguei! Sem abdominais por dia! Mas com certeza valeu a pena! A aparência está ótima! Uau! Como ela conseguiu isso? Eu mal consigo levantar esses halteres de 4 quilos! E para que eles servem, afinal? Estou condenada a ser fofa para sempre! Já perdi as esperanças! Como ela pode parecer tão perfeita? Isso é tão injusto! Que seja... Aposto que ela nunca come lanches como eu! Mas eu não posso viver sem comer chocolate! Espere! É isso! Você gosta desses chocolates quadrados? Coloque fita dupla face na parte de trás! E cole-os bem no meio da sua barriga! Assim que baixar sua blusa, terá seus abdominais super definidos! Ei! Acho que meus abdominais estão dando resultado! Vou tomar isso como um sim! Preciso fazer alguns abdominais! Fique à vontade! Eu prefiro comer chocolate! De repente eu passei a curtir exercícios! Como vou terminar tudo isso? Ok! Acho que estou conseguindo agora! Maldito lápis! Quem eu estou enganando? Não sei o que estou fazendo! Pelo menos o meu café está forte! Ok! Foco! Na verdade, já sei a resposta para essa aqui! Estou fazendo! Acho que a resposta é a B! Refil de café! Agora sim! Minha visão já está embaralhada! Não tenho tempo para sentir cansaço! Preciso manter os olhos abertos! Ah! Meu trabalho! Está ensopado! Que meleca! Sou desastrado demais! Mais um refil! O que aconteceu aqui? Você derramou café nos papéis? Coitado! Queria poder ajudar! Na verdade, talvez eu possa! Me dá a sua caneca! Essa tampa cabe certinho nela! Isso vai impedir outro acidente! Onde eu estava mesmo? Não! Ei! Funcionou mesmo! A Lili é um gênio! E ainda mantém o café quentinho! Bem que ela podia resolver minhas tarefas também! Espere aí! Essa festa tem como regra não entrar com comidas nem bebidas! Oh não! Ele acabou de mandar aquele cara embora porque ele tinha doces! O que eu vou fazer com as minhas balas? Eu vou comer tudo agora! Hum! Tá bom! Posso esconder algumas aqui! Nas mangas e nas meias! Ok! Acho que está bom! Hora de entrar na festa! Hum! Deixa eu ver! Você tem alguma coisa de comer ou beber aí? Ah! Você está de brincadeira! Eu posso ver os seus doces! Doces? São apenas detalhes da minha roupa de luar! Vai! Não sai daqui! Ah! Por que ele não acreditou em mim? Ei! Espere um segundo! Talvez esse colar possa ser útil! Ok! Vou começar cortando o colar aqui! Feito! E agora posso começar a desmontá-lo! Até logo, Flores! Aqui! Vamos nós! Essa é a última! Agora eu tenho o fio do colar! Vou esticá-lo para que fique bonito, longo e reto! E agora, claro, é hora de acrescentar as tiras de doces! Vou colocar uma ao lado da outra ao longo do fio! Assim! Assim! E agora é só repetir até o final do fio! Veja! São muitos doces! E que delícia! Hora de virar essas pontas para baixo! Preciso que sejam fitas que ficam praticamente penduradas no barbante! Ok! Vamos atinar ainda mais aqui! Um doce nunca é demais! E então, é claro, tenho que trazer as flores de volta! Para dar aquele alhavaiano, sabe? Além disso, elas são bonitas! Ok! Acho que está ficando muito bom! Deixa eu conferir! Sim! Virou uma linda saia havaiana! Sou tão esperta! Ei! Já posso entrar na festa? Ah! Você é a mesma garota de antes! Deixe-me dar uma boa olhada em você! Hum! Ok! Parece que está tudo bem! Mas primeiro... Lembo! Passe por baixo! Você consegue! Iupi! Foi divertido! Ah, meu Deus! Isso foi tão difícil! Eu preciso de um doce para recuperar minhas energias! Ele nem imagina! Delícia! E agora tenho energia para festejar a noite toda! Festa! 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 Nossa! Eu estou louca por um pão! Hora de dar uma tostada! Enquanto isso, vou começar a cortar a manteiga! Ah! 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 Tudo bem! Pronto! Perfeitamente torrada! É hora da manteiga! E eu gosto de bastante! Mas por que não está saindo da faca? Oi! Dá para soltar? Ah! É impossível! Saia! Mantenha calma! Chega de ser a boazinha das torradas! Vou dar um jeito nisso! Ema? O que está acontecendo? Chega de teimosia por aqui! Ah! 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 E... Corto! Pronto! Uou! Impressionante! Ainda está grudada! De novo! Outra maçã? Ah! Incrível! Faça com um kiwi e uma laranja! Alguém pediu salada de fruta? Porque eu tenho frutas fresquinhas pra que nada saindo aqui! Ah! Mais uma! Sério? Qual é o problema dessa manteiga? Ah! Eu tive uma ideia! Enrole a lâmina em papel manteiga! E a manteiga não vai mais grudar! Agora os pedaços vão estar prontos pra pegar! Um bom recipiente é tudo que você precisa! Coloque sobre a fatia de pão e é só começar a espalhar! Saúde! O que será que eu poderia pintar? Ah! Já sei! Oh! A mágica fez um trabalho muito melhor do que eu poderia fazer! Muito bem! Eu estou pintando uma margarida! Ela é uma graça e eu adoro! Vamos ver como está ficando sua obra de arte! Muito bom! Impressionante mesmo! E o que nós temos aqui? Bom, pelo menos você tentou! Agora que ele saiu, eu tenho um segredo! Eca! Por que você está tomando água dos pincéis? Não é! Deixa eu te mostrar! Tá vendo? Na verdade é planta laranja! Não creio! Você é demais! Obrigada! Aqui! Toma um pouco! É muito boa pra matar a sede! O que está acontecendo aí? Eles estão tomando água dos pincéis! Eu não sou pago pra ter que lidar com isso! Nos encontramos novamente, seu guarda! Hã? Hã? Vaqueira fashionista? Este lobby não é grande o suficiente pra nós dois! Mesmo? Mesmo! Posicione suas armas! Ah, é? Você consegue ler? Pode mostrar as comidas aí! Nada pra ver aqui! Eu não escondo comida, senhor! Bom desfile, madame! Que moça simpática! Sofia! Você está linda! Não fala nada! Eu sou carregada! E um pra você! Obrigado! É agora que vem o desfile! Isso é muito legal, né? Eu estou ficando com fome! Meu estômago está até roncando! Ei, ei! Olha isso! Ah! Você adivinhou que eu estou com fome? Sinto muito por isso! Espere! Eu acho que tem uma solução! Será? Chocolate escondido na manga! Não creio! Meu herói! Uau! Parece que eu estou adivinhando algo agora! Somos nós! Comendo chocolate! Ah não! Fomos pegos! E transformados! Eu não quero ser um esquilo! Eu sou péssima em subir em árvores! Temos que pensar em algo! Eu estou morrendo de fome! De repente a gente poderia... Ei! Olha só a minha ideia! Agora um pouco de mágica! Perfeito! Serve na parte de trás do telefone! É um monte de chocolate delicioso! Eu vou comer um pedaço agora mesmo! Nossa! É tão bom! É isso! Ei! E o que está acontecendo aí? Vocês dois! Vocês estão comendo? Não senhora! É só meu telefone e a capinha dele! Vamos voltar para a sua lição de adivinhação! Eu não acredito que funcionou! Vamos comer mais! De repente me deu uma fome! Espere! Meu lápis! É claro! E se ele fosse realmente doce? Sim! Vou demorar! O que ele está fazendo ali? David! Para! Hã? O que? Quero um pouco? Sim! Eu quero um lápis! Um lápis? Certo! Eu estava apenas imaginando que era comida! David! Aqui! Deixa eu te mostrar como o meu lápis é diferente! Comecei com um pouco de chocolate, naturalmente! Coloquei o chocolate em uma colher e peguei meu secador de cabelo! Aqueci até o chocolate derreter! E então peguei o meu lápis! A borracha é fácil de remover! Adicionei um pequeno tubo na parte de cima do lápis! Dessa forma eu pude simplesmente derramar o chocolate derretido dentro! Uau! Veja isso! Parece uma delícia! Mas precisei esperar secar e firmar! Tcharam! Uma borracha de chocolate no meu lápis! Você acompanhou tudo! Aqui! Pegue aqui! Pode ficar com este! Uau! Obrigado, Madison! Você é incrível! Hum! Está tão bom! Você acertou em cheio! David! Não! Para! O resto é apenas um lápis comum! Ah! Certo! Eu esqueci! Foi mal! Acho que esse micro-ondas já teve dias melhores! E quando foi a última vez que o limpamos? Está tão nojento! Espera! Eu tenho uma ideia! Precisamos dessa boneca! Só preciso tirar o cabelo dela e despejar um pouco de água! Recoloca o cabelo dela no lugar... E agora só precisamos colocá-la no micro-ondas! Ligue o micro-ondas e deixe a boneca fazer o trabalho! Veja isso! Acho que terminamos! Agora é só passar um pano! Toda a sujeira simplesmente desapareceu! Viu? Confera a diferença! É tão útil! O que você tem? Espere! Oi, mãe! Faz de conta que eu não estou aqui! David! Pare de fazer bagunça! O que você quer dizer? David! Não se atreva! Não! Fica olhando! Vai cair! Ups! Já chega! Calma! Calma! Tem que ir! David! Olha essa bagunça! Uau! Ela é louca! Eu não acredito! Eu deveria vazar? Olha o micro-ondas! Você pode limpá-lo? Por favor! Certo! Mas só dessa vez! Uau! Ai, está brilhando! Uau! Parece bom! Aí está, querido! Agora arrume a sua bagunça! Ai, que pena! Tudo bem, mas valeu a pena! Tudo isso? Ela já está a caminho de casa? Ela vai me matar se ver a bagunça que eu fiz! Isso significa apenas uma coisa! Hora de limpar este lugar! E para começar... Estamos limpando o chão! Uau! Ei! Como isso aconteceu? Diga que não é verdade! Nada é pior do que ficar com meias molhadas! Bom, avante para frente! Isso parece tão nojento! Ai, eu consegui! Foi por pouco! E agora a parte divertida! Este piso realmente precisava de uma boa limpeza! Ufa! Este é um bom treino! Uau! Eu pensei que estava quase terminando! Posso muito bem deixar esses caras limpos! E estou paramentada e pronta para começar! Isso é muito chato! Podemos acelerar um pouco as coisas! Ufa! Que bom que acabou! Espera um segundo! Como eu não vi isso antes? Parece que é um interminável festival de limpeza aqui! Cara, esse cheiro é muito bom, né? Aposto que o gosto é ainda melhor! Ops! O ketchup não mancha, né? Obrigada! E essa camiseta é nova! Usar babadores teria sido uma escolha sábia! Isso é difícil demais! Vou comer um docinho! Eu estava ansiosa por este momento! Hum! Que gosto incrível! Ok! É só uma barra de chocolate! Vamos começar, turma! Ei! Isso é... Chocolate? Você conhece as regras! Sério? Achei que fosse uma brincadeira! Não é permitido comer aqui dentro! Quer dizer, como você não sabia disso? Livre-se desse chocolate! Ok! E do resto... Mas... Que desperdício! Tá bom! Feliz agora? Você não me engana! Esvazie sua mochila! Quanta injustiça! Hum! Ainda não estou convencido! Tem alguma coisa errada aqui! Eu não tenho ideia do que você está falando! Como eu suspeitava! Quê? Como você fez isso? Isso também vai pro lixo! Que fiasco! Por que você está tão feliz? Você precisa disso! Hum! É gostoso demais! O que você está fazendo? É bala! Vou mostrar como se faz! Tire a borracha de um lápis! Depois, encaixe um tubo de plástico nele! Corte o resto do tubo, deixando um pedacinho acima do lápis! Agora, acenda uma vela! E derreta um ursinho de goma na chama dela! Use uma colher de metal pra isso! Espere até o ursinho derreter completamente! Depois, despeje o líquido dentro do canudo! Tente não derramar nada! Espere o líquido esfriar! Depois, tire o canudo! Opa! Me dá um! Obrigada! Uau! Isso é bom! Vocês estão comendo borracha? E isso é comestível? Urgh! Não entendo esses alunos! Oi! Só tô limpando o piso! Que isso? Cuidado com os pés! Desculpa! Não consigo fazer nada aqui! Termino em um instantinho! Prometo! Assim que terminar de ler isso! Cuidado com essa coisa! Ninguém me respeita aqui! Vou pro meu intervalo! Funcionou! Alguém por aí? Ei! Psss! Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? É doce! E tá vindo da sua cabeça! Do meu cabelo! Me dá isso! Hum! Delicioso! Eu quero mais! É muito bom! Você me deixou sem cabelo! Tá tudo nessa barriguinha aqui! Espere aí! Um segundo! Preciso terminar minha maquiagem! Tá legal! Agora estou pronta! Ah! Vamos ver! Uou! Ai meu Deus! Eu me atrasei! Ah! Você tem maquiagem! Pode me emprestar? Por favor! Estou um caos! Ah! Não! Desculpe! Eu não posso te emprestar! Essa é uma interação tanto estranha! Como você pode me deixar na mão assim? Passa pra cá! Fala sério! Só estou pedindo uma ajudinha! Ah! Por que isso não está funcionando? Eu acho que sua maquiagem é... Eu entendi! Essa garota acabou de lamber a maquiagem! Podem passar! Que nojo! Eu não acredito que você escondeu doce como maquiagem! Sim! É uma maneira fácil de entrar com doce sem que percebam! Delicioso! Muito bom! Essa noite ficou ainda melhor! Chá quente com certeza é muito bom! Esse de gengibre é o melhor! Vamos lá! O fio! Como vou tirar o saquinho de chá? Ai! Quente! Eu tenho que tirar isso daqui! Essa é a coisa mais irritante de todos os tempos! Vamos seguir em frente! Está chegando uma torrada com geleia! Mas primeiro temos que espalhar a manteiga! O que às vezes pode ser um pouco difícil! Vamos! Espalhe! Este pão é muito macio! Ai, cara! Não rasgue! Este café da manhã está se transformando em um desastre! Posso muito bem colocar a geleia! O que poderia dar errado com isso? O primeiro sai do pote! As coisas estão melhorando! Eu realmente gosto de geleia, ok? E agora está pronto! Mas um pouco complicado de segurar! Hora da primeira... Mordi! Estou feliz por ter esse ventilador! Está muito quente! Vamos tirar os alecos! Precisamos encontrar uma maneira de nos refrescar! Espere! Eu tenho uma ideia! Estou pensando mesmo! Vamos começar colocando algumas fatias de limão em uma jarra! Em seguida, adiciono um pouco de refrigerante! Não posso esquecer os cubos de gelo! Uma boa mexida! Esse é meu tipo de experimento! Acho que está pronto! Saúde! Assim é melhor! Ah, eu tenho outra ideia! É uma ideia muito legal! Na verdade é bem gelada! Parece bom! As medidas devem ser precisas! Agora mais o sal! Vou preparar a água destilada! Eu coloco o sal! E mexo! Você acha que está pronto? Precisamos testar! Podemos usar meu pirulito! Olha! Está congelando! Conseguimos! Está coberto de gelo! Isso significa que é um picolé? Vou experimentar com este morango! Uau! Que loucura! Isso com certeza vai nos refrescar! Vamos ficar ricas! Vamos ficar ricas! Vamos ficar ricas! Morangos congelados fresquinhos! Aqui! Quem é primeiro? Esses elementos são complicados! Quantas abreviaturas! Minha barriga está roncando! Minha barriga está roncando! Espere! Minha esqueci do meu chocolate! Tina! Guarde isso! Mas eu estou com tanta fome! Minha barriga está roncando! Tudo bem! Não se preocupe, Tina! Eu tenho algo que vai nos salvar! Tipo... Bala de goma! Pegue algumas formas divertidas! E cole fita adesiva na parte de trás! Retire a proteção assim! E cole no elástico do seu cabelo! Aposto que você não sabia que isso era bala! Agora, quando você estiver com fome, problema resolvido! Uau! Fantástico! Me dá uma? Essa daqui é minha! Meninas? Vocês estão comendo o cabelo uma da outra? O que é isso que eu estou vendo? Até parecem animais! Nunca saberei lidar com as coisas que acontecem hoje em dia! Posso entrar com isso, certo? Claro que não! Regras tolas! Aproveite o filme, senhorita! Próximo! Nada por aqui, viu só? Divirtam-se! Esperei! Nada de bebidas! Você pode bebê-la do lado de fora, tá legal? Isso é simplesmente ridículo! Os balões! Isso pode ser o meu ingresso! Esvazie um balão! E pegue uma garrafa do seu refri favorito! Tire a tampa! E despeje o refri no balão! Encha dois balões assim! Um brinde aos sorrateiros! É impossível vê-los agora, não? Ah, senhor segurança! Sobrou um lugar pra mim? Gostou da minha camisa, não é? Tudo ok! Pode passar! Eu amo esse trabalho! Eu não acredito que funcionou! Ainda bem que eu tenho um canudinho! Tina? Ah! O quê? Eu não quero... Tudo bem, parece que a barra tá limpa! Abra rápido antes que te peguem! Sabe que eu consigo te ver, não é? Me dê isso aqui! Ei! Eu acabei de ter uma ótima ideia! Isso! Quem precisa de mágica quando se tem canudinhos? Hora de deslizar e unir eles! Os primeiros dois estão prontos! Agora falta o resto! Sim, está ficando bem comprido! Mas preciso continuar! Só mais um pouquinho! Tá funcionando! Eu nem acredito! Essa peça vai ser um arraso! Uau! Que decoração linda! Vai ser divertido! Quer uma bebida? Uh! Limonada rosa! Legal! Ah! Não consigo abrir! Meu dentista vai me matar! Au! Quê? Eu quero beber horas! Isso não vai dar certo! Está começando a me irritar! Maldita garrafa! Não vou desistir! Tem que ter uma forma de abrir isso! O que vocês estão fazendo? Me dá a garrafa! Observem como se faz! Quê? Como? Aqui está! Uau! Mas... A minha ainda está fechada! Bem... Tchim-tchim! Toma! Beba um pouco! Valeu! Vamos festejar! Estou um pouco inchada esta manhã, hein? Um hálito fresco de menta deve me acordar! Não tem mais nada aqui? Sai! Vamos apertar lá embaixo! Aqui vamos nós! Não! Era tudo que eu tinha! Acho que só tenho uma coisa a fazer! Ah, onde está o papel higiênico? Isso com certeza não vai ser suficiente! Hoje tudo está acabando! Eu sabia que deveria ter ido ao mercado ontem! Eca! Que nojento! Nada pode dar errado no chuveiro, certo? Mas depois do banho é uma história diferente! Esqueci de pendurar as toalhas! Será que a cortina do chuveiro é absorvente? Só uma maneira de descobrir! Ok! Espero que isso funcione! Espero que ninguém me veja correndo pelo... Uf! A Sofia está... Vamos contar até cem! Força! Eu acho que não consigo! Continue, Sofia! Você quer ou não quer músculos? Nem pense em choramingar! Vamos lá! É normal só é tanto assim? Quase lá! Parece que estão morrendo! Tudo bem! Cinco minutinhos! Isso foi difícil! Quanta sede! Com licença! Espere! Isso é uma barra? Tem doce nas pontas! Você se importa? Espere! Sorte sua que eu trouxe dois! Pode pegar! Essa é a coisa mais legal que eu já vi! Acho que vou começar por este lado! Uau! Já estou salivando! É de trampoesa! Ele está vindo! Isso mesmo, garotas! Vamos lá! O relógio está marcando, meninas! A maneira perfeita de lamber escondido! Ah, sim! Tudo ótimo! O melhor treino de todos os tempos! Ei! Não é permitido entrar com alimentos! Andando! Volte quando se livrar disso! Tudo bem! Deixa eu ver se você está escondendo algo! Ah, eu não posso deixá-lo ver meus doces! Ei! Olha o colar dele! Isso me deu uma ideia! Sim! Vai funcionar direitinho! Boa! Eu tenho algumas joias novas para mostrar! Hum! O que temos aqui? Está tudo bem! Pode passar! Uhul! Consegui entrar! E agora uma mordidinha! Ela acabou de comer uma conta do colar? Você viu isso também, né? Ei! Podemos compartilhar suas joias? Com certeza! Aqui está! Valeu! Isso é mesmo ótimo! Oh! Ele é tão bonito! Segura aí! Nós temos como regra nada de alimentos e bebidas! Preciso conferir antes que você entre! Ei! O que é isso? Tudo bem! Pode entrar! Próximo! Ela vai tirar os meus Skittles! Peraí! O Guerreiro Barbudo! Ele é a solução! Vou precisar de uma barba falsa e de cola quente, é claro! Vou desenhar uma linha como um rosto sorridente! Em seguida, adiciono um pedaço de tecido! Eu fiz um bolso e é perfeito para guardar balinhas! Essa é uma das minhas melhores ideias! Barbudo e com doce escondido! É hora de dançar! Espere um segundo! Ai meu Deus! É o Guerreiro Barbudo! Pode entrar! Beleza! Consegui entrar na boate! Ei! Bela barba! Não você acha? Ela também esconde doces! Não pode ser! Isso é tão legal! Posso comer um pouco? Claro! Por que não? Ei cara! Para de dar doces para minha garota! Ah! Desculpe! Você quer um pouco? Valeu, mano! Ufa! Minhas balas acabaram de me salvar de uma surra! Beleza! Esse chá vai ficar ótimo! Ah! Enquanto eu passo o tempo de infusão! Ei, David! O que? Eu quero algo para beber também! Por favor! Ah! Tudo bem! Claro! Ah! Tem uma mistura de chocolate quente aqui! Nham! Doses! Não tem nada melhor! Sim! Vou pegar aqui! Ei, o que você está fazendo? Você comeu tudo! Vamos! Entregue isso agora mesmo! Estou falando sério! Me dê isso agora! Não estou brincando! Estou tão brava com você agora! Mas! Os doces! Tudo bem! Pegue de volta se significa tanto assim para você! Yay! Obrigada, David! Bem, ótimo! Agora não tenho nenhum doce para comer! Ok! Eu não a vejo em nenhum lugar! Agora posso entrar de fininho e... Agora pegar meu saco de minhocas de goma que escondi aqui! Sim! Adoro essas balinhas! São minhas preferidas! Oi, David! Você me dá algumas minhocas de goma? Por favor! Ah! Pode pegar o saco inteiro, então! Ela pegou! Mas isso fazia parte do meu plano! Porque enquanto ela está comendo isso, eu tenho meu estoque ainda mais secretamente escondido! Peguei um tubo de pasta de dente e exprimi tudo! Oh! Olha só o gel saindo! Ok! O tubo está vazio! Vou me livrar da pasta de dentes! E agora vou trazer de volta minhas minhocas de goma! Basta deslizá-las para dentro do tubo! Elas cabem direitinho! Agora vou colocar a tampa para terminar o disfarce! E aí, quando quero comer uma bala, tenho aqui a disposição! Sim! Não posso esperar para mastigar essa goma deliciosa! Hum! Delícia! Vou impressionar todo mundo com esse jantar delicioso! O segredo é usar ingredientes frescos! Uh! Parece que o frango já assou! Que delícia! Ah! Um pouco mais assado do que eu queria! Mas deve estar gostoso! Acho que posso dar um jeito! Oh! Por que meu alarme não tocou? Ah! Você acabou com meu jantar, maldito relógio! Tenho que pensar rápido! Já sei! Brilhante! Alô? Eu gostaria de fazer um pedido, por favor! Obrigado! Que rapidez! Muito obrigado! Uh! Tá cheirando melhor que o frango! Não é uma belezura? No meu prato? Parece até que fui eu que fiz! Ah! Minha convidada! Ah! Tô sentindo um cheirinho tão bom! Pra mim? Fiz tudo sozinho! Ainda tá quente! Cuidado! Que bagunça, hein, Lily? Pior que é mesmo! Acho que já comi o suficiente! O gosto tava ótimo! Ei! Deixa eu te ensinar um truque! Preparado? Pegue uma massa de crepe e faça um corte até a metade! Assim! Depois coloque recheios diferentes em cada cantinho! Pode ser comida ou temperos! Em seguida dobre cada canto, uma parte de cada vez! Última! Perfeito! Agora não tem como derramar! Pra você! Uma delícia, né? Você nunca mais vai comer tacos do jeito antigo! Só mais um segundo! Será assim? É uma porta USB normal! Hoje em dia, as crianças pensam que sabem tudo sobre tecnologia! Ah! Graças a Deus! Então, foi assim que Hércules conseguiu sua força sobre-humana! E é tudo que eu tenho! Posso me sentar agora? Ah! Isso poderia ser pior! Professora! Posso ir ao banheiro? Vamos, Lana! Recomponha-se, garota! Tudo vai melhorar, certo? Estou lavando minhas mãos nesta manhã horrível! Cuidado com as mangas! Lana, puxa as mangas pra cima! Sério! Acontece que as coisas sempre podem piorar! Ah, se pelo menos as mangas molhadas se tornassem moda! Espero que ninguém veja as minhas! Espero que sequem rapidamente! Pois é a coisa mais desconfortável de todos os tempos! Nada como o cheiro de um café fresco! Hum! E esses vegetais estão me chamando! A massa está pronta? Não quero que o macarrão fique muito cozido! Primeiro as luvas, depois a panela! Aqui vamos nós! Eu não preciso de um escorredor, certo? Este sistema funciona muito bem! Oh, não! Sério! Esse era todo o macarrão que eu tinha! Acho que só vou comer salada hoje à noite! Tem tanta coisa para...